A mãe da recém-nascida Rayana, de dois meses, foi a primeira a receber as chaves da casa própria. Emocionada, ela diz o que sentiu ao ser contemplada. Tenho dois filhos, então é muito bom. Moro de aluguel há muito tempo aqui. E é bom demais a gente realizar um sonho. Cerca de 970 famílias realizaram o sonho da casa própria em Porto Seguro. É que foram entregues as chaves das casas do programa Minha Casa Minha Vida na parte interna e externa do Centro de Cultura da cidade. O empreendimento, que custou 40 milhões de reais e gerou 600 empregos na fase da construção, foi uma realização do governo federal em parceria com a Prefeitura Municipal. Representando o governo federal, a Caixa Econômica entrou com a parte da fiscalização e recursos liberados para o empreendimento. Os moradores dos dois residenciais entregues pelo projeto poderão desfrutar de uma academia ao ar livre de um posto de saúde dentro do condomínio, além de morarem perto de uma escola, ponto de ônibus e de feira livre. A conclusão das obras da quarta etapa ainda não tem previsão. E agora nós vamos lutar junto com a Caixa Econômica para que a quarta etapa, o Belo Campus, que fica no Paraguai, seja entregue o mais rápido possível. Obrigado. Obrigado. Obrigado.